Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Hugo, eu sou professor da Faculdade de Filosofia do CCHSA. Espero que, apesar de todos os pesares aí, você e sua família estejam conseguindo lidar bem com a situação aí que não sabemos quanto tempo vai durar. A pedido de alguns colegas, eu me propus a fazer esse pequeno vídeo demonstrando aí, basicamente, algumas funções que eu achei bastante interessantes no Canvas. Como eu já utilizo há três semestres, então eu tenho uma certa facilidade já com ele e dado que muitos colegas ainda estão conhecendo essa maravilhosa ferramenta agora, então me propus a poder tentar colaborar de alguma maneira, tudo bem? Espero que você goste do vídeo. Então, sem delongas, vamos para o Canvas. Como que a gente entra no Canvas, né? Então, agora criaram essa forma de entrar, você está logado, na área logada da universidade, e aqui você tem essa opção, Webmail, Office 365 e Canvas. Clicando aqui, você terá acesso a essas ferramentas, todas elas muito boas e que eu utilizo no cotidiano aí. Canvas, portanto, e aí você vai fazer login no Canvas aqui, a partir do Microsoft, né? O meu já está salvo. Lembrando que é seu primeiro nome, o último sobrenome, .pucifemcampinas.edu.br e a senha que você já entra na área logada. Bom, essa é a cara do Canvas, né? Onde estão os cursos, né? Aqui estão só os cursos atuais desse semestre, né? Essas etiquetas, essas imagens aqui, eu fiz no Canva. Há muita confusão para quem ainda não tem domínio, para quem não conhece ainda, tem o Canva com sem o S, e esse que é o Canvas, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem novo aí, né? Bom, aqui você vai ter um maravilhoso curso de Canvas promovido aí pelo Edmar, pelo pessoal DDE, né? Recomendo muito que você faça. Eu vou entrar aqui, vou utilizá-lo como exemplo, para você ver justamente a cara de como fica aqui organizada os cursos aqui, né? Como que eles ficam organizados. Bom, aqui você tem a página inicial, que eles colocaram os módulos, né? Então, você tem todo o conteúdo aqui nesse centro aqui, né? Então, aqui você tem o Aviso Canvas Professora, Aviso Canvas Aluno, que são as orientações para acessar o Canvas, né? Depois, Fundamentos do Canvas Part 1, e aí segue, né? Assim também são com as nossas disciplinas. Mas eu vou mostrar uma disciplina minha para você, só para você ver a diferença do que fica quando nós organizamos com uma certa variedade aí. Vou pegar aqui o curso de Filosofia Contemporânea, que eu trabalho nas Relações Públicas. Então, aqui eu já configurei, né? Eu fiz uma imagenzinha aqui, que dá um pouco a ideia do que nós estamos trabalhando. E aqui você tem os módulos, né? Então, isso é uma página que eu coloquei como página inicial, né? Você tem aqui, se você acessar os módulos, semelhante ao que nós temos lá no curso, que é justamente a distribuição de todo o material. Você percebe aqui que aqui há justamente materiais, né? Vídeos do YouTube, textos, etc. Então, é muito utilizada essa área central aqui. Você tem também aqui a seção Arquivos, aqui, que é onde nós subimos todos os arquivos, né? Eu sempre divido em material de aula, material que eu utilizo, portanto, em sala de aula. Eu deixo o plano de ensino aqui acessível para eles e os textos base da disciplina, né? Então, se eu acessar aqui em material de aula, aqui eu tenho os materiais que eu já utilizei nas aulas, né? Os textos, o PDF, enfim, apresentações de slides, etc. Então, Arquivos, né? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é muito interessante, é justamente a seção de tarefas, que é, a meu ver, a maior vantagem, uma das maiores vantagens aqui do Canvas, né? Então, aqui, essa disciplina já tem todo o conteúdo avaliativo aqui, né? Todo o processo de avaliação está com as datas, né? Então, o docente consegue ver isso com todas as datas em que ocorrerão as atividades. Uma já ocorreu no dia 5, inclusive. E por utilizar o Canvas desde o começo do semestre, para nós não teve grandes alterações, justamente porque eu utilizo, é o mesmo plano de ensino, eu estou tocando plano de ensino normalmente, com aulas ao vivo, no horário de aula deles, né? Devidamente comunicadas pelo AVA e pelo Canvas, enfim. Aqui, então, você tem na atividades, você tem, você é dito aqui, na edição de atividades, você pode colocar, portanto, a sua questão, a sua solicitação, né? Essa é uma atividade individual, avaliativa, para que eles enviem como tarefa, né? E aqui, você pode colocar, inclusive, vídeos comentando, olha só, gravar, compartilhar vídeos, ferramentas externas, YouTube, etc., e fazer uma petição normalmente, né? E aqui, algumas possibilidades, né? Permitir resposta de tópicos, os alunos podem, os usuários devem postar antes de ver as respostas, ativar a feed, tem uma série de opções que elas são muito interessantes no dia a dia, né? Entrega, etc., né? Agora, o que eu queria mostrar para você, que é muito vantajoso utilizar-se do Canvas para nós, professores, sobretudo, por quê? Nós temos essa ferramenta aqui, que é maravilhosa, chamada SpeedGrader, e eu quero mostrar para você. Bom, então, eles enviaram a atividade, né? Aqui, uma atividade em texto, eu posso abrir a atividade aqui mesmo, nesse caso aqui, eu tenho que baixar, etc., mas eu posso lê-la. Se eu pedir atividade em PDF, ele abre aqui mesmo. Eu já vou mostrar alguma em PDF, mas é, enfim, eu abro a atividade, faço as correções, etc., e aqui eu posso postar comentários para ela em áudio, em vídeo, ou posso enviar a atividade corrigida, como nós já fazemos a correção no próprio editor de texto. Então, aqui, é... Aqui poderíamos fazer a correção, né? Em atividade, etc., com... É um mecanismo que a gente já conhece, já trabalha muito bem, que é o mecanismo de comentários, né? Então, comentários aqui, etc., etc., né? Enfim, e aí eu submeto novamente essa atividade para ela. Submeto novamente essa atividade fazendo os comentários, portanto. Agora, o que também é muito interessante é você estabelecer padrões objetivos para a correção, né? Ó, utilizou-se de quatro conceitos, cada conceito bem utilizado, bem explicitado no texto, áudio, vídeo e vale meio ponto. E, portanto, explicitando os conceitos, né? E aqui você sinaliza justamente os conceitos que ela conseguiu alcançar ou não, né? Então, e aí ele já coloca a nota aqui. Então, a princípio, se você bem estabelecer a rubrica e conversar com eles antes, você só precisa aqui clicar, né? Em qual possibilidade de avaliação, né? Realizou, salvar e enviar para ela, né? Só para ver aqui, para você ver se... Vamos ver se a gente acha um PDF aqui. Eu esqueci, na verdade, nessa primeira atividade, aqui um PDF. Ele solicita em PDF. Aqui, como ele anexa o arquivo, talvez não dê ainda para abrir ali. Deixa eu ver. Aqui só vai baixar. Aqui, ó. Aqui eu posso exibir todo o fórum, inclusive, para ver a mensagem dele no contexto, né? Mas, é, se eu pedir como atividade ele enviar o PDF, eu consigo abri-lo aqui mesmo e fazer os comentários aqui mesmo. Então, aqui é a mesma coisa, a rubrica, né? Colocou o OK do salvar e enviar. Acho que essa é a principal ferramenta mais interessante para nós aqui, né? Além disso, uma outra ferramenta que eu tenho usado bastante é a ferramenta de conferências, né? Vamos ver aqui. As conferências, olha. Uma conferência realizada. Interessante que eu posso mostrar a ferramenta. aqui. Nessa ferramenta de conferência, que, aliás, ocorreu hoje, né? Essa conferência agora pela manhã, com eles no horário de aula. Só para você ver aqui. Deixa eu fechar o som dela. Então, eu utilizei o texto Resposta à Pergunta, que é Esclarecimento do Kant, para poder fazer algumas reflexões com eles. E eu posso projetar o próprio texto ali, ou slide e ir conversando com eles, né? E eles podem responder e participar ativamente, tanto com áudio, vídeo ou texto. Deixa eu mostrar uma outra... Deixa eu abrir uma nova conferência, só para a gente poder explorar aqui. Aqui, essa ferramenta que é utilizada, né? Mais conhecida como BBB, uma das melhores ferramentas, gratuita, inclusive. Você pode acessá-la e colocá-la em outros softwares, né? Aqui é a duração. Você pode colocar sem limite, habilitar a gravação. Você pode gravar essa conferência. A gente viu que eu acabei de abrir uma que já está gravada, né? Ó, convida todos os membros, né? E remover todos os membros. Aqui, eu não vou convidar ninguém. É só para a gente ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma sem convidar ninguém. Isso. Aqui, iniciando a conferência, vai ser bom que você vai conseguir entender todos os recursos dessa maravilhosa ferramenta aqui, ao vivo. Com certeza, com microfone, apelitei o microfone. Demora um pouco para conectar o áudio, que é comum, porque está se comunicando com o servidor, estabelecendo comunicação com o servidor de conferências do Canvas. Oi, testes. Você está atualmente a única pessoa nesta conferência. Olha que legal essa ferramenta. Então, os alunos vão entrar, eles ficarão aqui, ó, como usuários, né? Eles têm possibilidade de interação por definição de status, olha só. Ausente, levantando a mão, indeciso, confuso, triste. Eles podem ir manifestando esses status conforme você está falando. Você pode carregar aqui uma apresentação. Deixa eu carregar alguma para a gente poder visualizar. aqui, um ppt ou um slide. Deixa eu ver, você está visualizando. O computador. O que? Filosofia contemporânea, vamos pegar uma aula aqui, de Thomas Robson, pronto. Aqui. Eu habilito para que ele possa baixar também, visualizar, permitir visualização, né? enviar, enviar. Legal. Isso. Aqui, né? Está no primeiro slide. Você pode ir passando a apresentação enquanto você fala com ele, e etc. Você pode habilitar também aqui, ó, multi-usuários. Eles podem vir aqui, por exemplo, escolher o pincel e podem eles mesmos fazerem anotações, né? Na própria... Na própria apresentação, escreverem textos. Deixa eu ver. Isso, assim, né? Fazendo comentários, etc. E esses comentários aparecem para todo mundo se estiver habilitado multi-usuário. Se não, se você fizer isso, ele pode fazer a mesma coisa, mas aí fica só para eles, só para o aluno, só para o docente aí, né? Bom, eu acho que essa é a ferramenta de conferência. Eles podem digitar aqui. Ah, questão de voz, você pode clicar aqui, ó, colocar todos em mudo, e aí você combina com eles no começo da conferência que eles podem ir se manifestando, levantando a mão, por exemplo, e você dá a palavra para cada um. Para evitar ruídos na conferência, né? Coisas que acontecem aí e você não pode prever, né? Você pode também definir alguém para ser monitor da SaaS. Se tiver muita gente, muitos usuários, aqui não vai aparecer, eu acho, mas se tiver outro usuário aqui, você consegue, né? E além disso, ainda fazer notas compartilhadas. Você pede para que todos possam fazer anotações aqui para que todos tenham acesso e aí vocês vão fazendo anotações da conferência, tópicos, né? Etc. Bom, eu acho que a conferência é isso. Deixa eu me recordar se tem mais alguma coisa aqui essencial. a caixa de mensagens, né? A caixa de entrada. Você vai escrever uma mensagem, você seleciona o curso normalmente. Essas mensagens que você mandar por aqui, eles recebem justamente no e-mail padrão deles, né? No e-mail padrão. Vamos ver, novamente. Deixa eu ver. Aqui você escolhe o curso, né? Você escolhe os destinatários. Olha só. Alunos. Todos os alunos. Adicionar como uma entrada no diário de classe. Você vê, se é uma mensagem mais de comunicação geral, etc., que não tenha muita importância, você pode enviar dessa forma. Agora, se você quer que isso fique anotado como entrada no diário de classe, você clica aqui, né? E você pode enviar também, ó, áudio, vídeo, anexos, etc. É importante essa entrada no diário de classe, porque depois eles podem visualizar isso no diário de classe geral do curso, né? Todas as mensagens que você enviou ali ficam disponibilizadas no diário de classe, né? Que está em algum lugar por aqui, que eu não me recordo onde, que eu não lembro. Mas, gente, é mais ou menos isso, né? Espero ter ajudado. Aqui você tem outras tantas possibilidades, né? O legal é você ir explorando colaborações com o Google Docs, com o Office, né? Você tem só o chat aqui, que é só por texto, né? Enfim, você tem uma série, a colaboração também com o Office 365, vocês podem fazer documentos coletivos, etc., etc. Os fóruns também são uma boa, fóruns avaliativos, né? Aqui eu já trabalhei com dois, né? Eu estipulei dois fóruns avaliativos e duas atividades, né? Daquelas tarefas que eu mostrei, né? E as notas, elas vão ficando aqui, como ainda não avaliei, vou começar a avaliar em pouco tempo. Aqui já tem uma atividade que eles fizeram, né? E aí, eu vou avaliando e aqui já vai somando toda a avaliação. No geral, eu acho que é isso, gente. Eu recomendo muito, recomendo muito mesmo que você faça esse curso aqui, né? Esse curso aqui, ele tem justamente, ó, cada parte aqui, sobre as conversas, o calendário, organização do curso, desenvolvimento rápido, né? Tem aprofundamentos em cada ferramenta, tarefas e rubricas, ou speed grader. Deixa eu colocar aqui para você ver um pouco. 27 minutos, né? Tem aulas bastante grandes aí, tem outras que nem tanto. Oi, pessoal, bem-vindos à sessão de fundamentos. O curso é bastante objetivo, ele vai direto aos pontos, não fica... Ele vai ensinando como fazer tudo, como organizar, e é bem bacana. Pessoal, eu acho que é isso. Desculpem o vídeo grande aí, mas é nesse mesmo intento de ajudar. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, eu fico à disposição aí, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.